Como é linda Gabriela É a pintura da aquarela É a pintura da aquarela Gabriela No cabelo, uma fita Que bonita que ela é Encanto de uma moça Que se ouça como é É a ternura que joia no seu coração Como é linda Gabriela Quando o sol brilha com ela Olha ela, olha ela Como é linda Gabriela Como é linda Gabriela Como é linda Gabriela Como é linda Gabriela Gabriela Obrigado.